Que aquele que nunca perdeu a batalha Vai mandar acalmar essa tempestade Que nós enfrentamos, que o Senhor enfrenta Ele vai acalmar, Ele vai acalmar, Ele vai acalmar Quantos acreditam nisso? Levantem as mãos, adorem ao rei dos reis Ele vai trazer paz, Ele vai trazer bonança Aleluia! O teu socorro igreja, vem do Deus que fez os céus e a terra O teu socorro não vem do pastor da igreja O teu socorro não vem do político dessa cidade Não vem do presidente da república Mas o teu socorro vem dos céus E quando vem dos céus, Ele muda até a política Só para você ser abençoado Ele faz o impossível para você ser abençoado A ponto que alguém vinha dizer, como foi isso? Foi Deus que fez E quando é Deus que fez, ninguém explica Mas toma posse, quantos tomam posse do melhor de Deus Essa noite? E começa a repreender, meu Deus querido Toda a enfermidade, toda a obra satânica Seja posto por terra Toda a palavra contrária Toda ainda investida do inferno Contra este irmão, contra esta igreja Que seja posto por terra agora Em nome de Jesus Cristo Construir uma casa do zero é muito mais fácil Do que pegar uma estrutura já pronta e ter que reformar Mas sei que é necessário Mude o que é pra ser mandado Tem muita coisa errada aqui pra consertar A obra vai ser demorada e difícil, eu sei Mas essa reforma vai te colocar aqui dentro outra vez Faça o que for necessário Mude o que é pra ser mudado Faça o que eu não sei Meu alicerce foi danificado E o telhado tá todo rachado E a encarnação onde passa a água Tá velha, tá ruim, tá toda grata Você é obra-prima das mãos do Senhor Então entrega ao Senhor E Ele sabe como consertar Ele sabe como fazer Ele sabe todas as coisas, meus queridos irmãos Então o negócio é recorrer aos céus E os céus vão liberar o que precisa ser liberado sobre a sua vida Não te assombres Porque eu sou teu Deus Este Deus nunca perdeu a batalha Este Deus nunca ficou envergonhado Este Deus nunca desamparou um filho seu Ele nunca vai te desamparar Você não está desamparado Teu barco não afunda Mas você vai cantar o hino da vitória Só quem quer que vai cantar Dá glória a Deus aí pra Jesus O Senhor trará abundância E você vai permanecer firme Até entrar nos céus pelas portas Quantos quer que vai morar no céu Dá glória a Deus pra Jesus Abre a tua boca e adore Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores Pra uma glória da namaz